Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, minha Rainha, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Imagino que tenhas visto as fotografias dos netos da Rainha Isabel. Refiro-me às cerimónias redondas do aniversário da coroação da Rainha de Inglaterra e de como umas crianças pequenas atraíram a atenção do mundo inteiro. Já passaram algum tempo e por isso golei para recordar esse momento, essa notícia. E li, entre outras, o seguinte título. Caretas de Lewis roubam os olhares na abertura do Jubileu de Platina de Elizabeth II. E depois continuava. A festa é para a Rainha Elizabeth. Mas quem chamou a atenção dos subditos foi o Príncipe Lewis, o filho mais novo de Kate Middleton e do Príncipe William. O menino, de 4 anos, fez caras e bocas na varanda do Palácio de Buckingham durante a abertura do Jubileu de Platina da Monarca. De facto, é realmente muito engraçado porque ele tapa os ouvidos, faz caretas. É uma cena muito curiosa. Ainda para mais, são todos investidos a rigor lá na varanda. E o menino assustou-se com o ruído dos aviões e dos helicópteros e tapou os ouvidos e fez caretas. E achei graça que até na residência de universitários, onde vivo, foram vários os que me comentaram e que fizeram comentários entre eles e riram-se do facto. Continuava a notícia. Carismático e curioso, como a maioria das crianças da sua idade, Lewis arrancou gargalhadas da mãe e da bisavó pela sua reação aos aviões e helicópteros que cruzaram os céus da capital e explicava-se que tanto ele como os irmãos, George e Charlotte, ficaram ao lado da bisavó durante o Trooping the Collar, o desfile militar que tradicionalmente abre os festejos do aniversário da majestade. Recordei este facto porque hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha. Podemos imaginar no céu as celebrações. Se nos recordarmos daquilo que os ingleses fizeram e de como a Inglaterra parou e como o povo ocorreu a viver aquelas celebrações e como todo o mundo também quis estar ligado e houve tantas notícias em todos os países, espalhados por todo o mundo, pois podemos imaginar o que será no céu. Mas também pensei em ti e em mim, na nossa pequenez. E como podemos fazer das nossas, como o pequeno Lewis, ou os outros irmãos. Que pobrezinhos, não consegue aguentar em sentido tantas e tão demoradas celebrações. Minha mãe, tenho 10 minutos para falar contigo e com o teu filho e queria comportar-me bem. Queria eu, querias tu também, que falas com ela, que falas com o Nosso Senhor, nestes 10 minutos. Queríamos estar atentos, oferecer-te estes 10 minutos de conversa contigo. Não discuta apenas e estar aí, se calhar, a fazer outra coisa qualquer. Se calhar temos que fazer qualquer coisa enquanto ouvimos os 10 minutos. Mas às vezes o que bom é colocar-nos diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ou diante de um crucifixo, ou se calhar até no sacrário e que podemos pôr um auricular assim, discreto, que me permite estar ali, diante de ti, Senhor. E diante da tua mãe. E poder falar contigo. E dizer-te algo que te agrade. Algo meu. Sei que é difícil. Por isso vem comigo. Vamos dar uma olhadela à liturgia de hoje. Será uma boa fonte de inspiração. Mas para teres essa conversa com a tua mãe, ainda que seja só no teu coração, aí na profundidade, a ouvir estas palavras, mas a fazê-las tuas, a considerá-las no teu coração, a pôr-te na presença da tua mãe. A missa começa com uma antífona que parece muito simples. À vossa direita, Senhor, está a rainha, revestida de beleza e de glória. Sim, parece não dizer muito. Mas, lida com fé, pode despertar nos nossos corações uma grande, uma profunda alegria. Porquê? Porque a contemplamos assim. Bela, revestida de glória, à direita de Deus, rainha. Quem não gosta de olhar para um retrato bonito da sua mãe? Um retrato em que ela sai especialmente bem, especialmente favorecida, em que está bonita, linda. Pois hoje vemos a nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, bela, rainha, coroada, à direita de Jesus. E a nossa Mãe. Por isso, podemos dizer que se trata de uma festa bonita, porque nos orgulhecemos de ter a nossa Mãe por rainha também. Dá-nos gosto vê-la assim. E é bonito juntar esses dois títulos, Mãe e Rainha. É precisamente isso que faz a liturgia na missa de hoje. Senhor nosso Deus, que nos destes a Mãe do vosso Filho, como Nossa Mãe e Rainha. Ao ouvir estas orações e antífonas da liturgia, é provável que nos banham à cabeça imagens que imaginemos esse momento da coroação da Virgem Maria. Que maravilha seria assistir, nem que fosse de um cantinho a essa cerimónia. E lembrei-me do êxito que teve, até entre gente jovem, a série The Crown, feita, se não me salvo erro, pela BBC. Uma superprodução. Eu vi apenas alguns episódios. Recordo o da coroação. No entanto, há algo de bastante diferente entre a coroação que celebramos hoje, na liturgia, ou de uma rainha como a de Inglaterra. E não me refiro a que uma se passe na terra e a outra se passe no céu. Voltemos à antífona de entrada. À vossa direita, Senhor, está a rainha, revestida de beleza e de glória. Quem é esta rainha? E quem é este senhor, o rei? Pois ela é precisamente a sua mãe. É a mãe do rei. É a rainha-mãe. Poderia parecer, então, que se tratava de alguém menos importante do que esta outra rainha de que falámos. Uma rainha de Inglaterra, por exemplo. Mas não. Não era assim no Oriente. E não era assim em Israel, na sua monarquia. E não vai ser assim com a nossa mãe. As honras, a maior importância, não era concedida à esposa do rei, mas à sua mãe, àquela que se tornava a mãe do rei. Basta pensar que naquelas regiões, e também em Israel, se aceitou durante muito tempo a poligamia. A grande honra da princesa que se casava com o rei era quando ela lhe dava um filho. E quando esse filho era o primogênito, aquele que subia ao trono. Nesse momento, então, ela adquiria o título de rainha. E é o que acontece com a Virgem Maria. Por isso, a leitura que hoje se lê, a primeira leitura, é a de Isaías, que se lê no dia de Natal, na noite de Natal. Naquela grande noite em que um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicaste-se a sua alegria, aumentaste-se o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Esta alegria é a alegria de termos esse menino, esse filho que nos é dado. Mas hoje associámos-lo à sua mãe. Temos uma rainha, porque temos um rei. Qual vai ser, então, o evangelho que a igreja nos propõe? A do sim de Maria, a resposta de Maria ao anjo, a resposta mediante a qual ela se tornou a mãe do rei e o verbo encarnou e habitou entre nós. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Diz o anjo, promete o anjo e Maria diz, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Saborei um pouco estas verdades e juntas com a oração do início da missa. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso filho como nossa mãe e rainha, fazei que, protegidos pela sua intercessão, alcancemos no céu a glória prometida aos vossos filhos. Pois, saborei a isto, olha para ela assim, mãe e rainha. Recordei de novo o pequeno príncipe a fazer caretas e outras fotos dos pequenos a interagirem e a distraírem-se e pensei nos anjos e nos nossos anjos da guarda. Certamente terão boas sugestões e boas ajudas para enchermos a nossa mãe e nossa rainha de alegria. Não é preciso muito. Jesus disse-nos para nos fazermos pequenos que essa é a única forma de entrarmos no reino dos céus. Aceitar a nossa pequenez diante de Deus e nessa pequenez ser então generoso como as crianças sabem ser dão tudo dão o que têm como aquele menino que ao ver os pais com apertos económicos partiu o seu porquinho cheio de coitadinho de moedas pretas essas moedas que valem bem pouco se calhar alguma um bocadinho mais valiosa mas poucas coisas mas entregou tudo era pouco mas era tudo e como terá ficado feliz e consolada a sua mãe diante de tanta generosidade hoje é dia de festa seja generoso com a tua mãe não te atrapalhe vê-la coroada rainha ao lado do rei antes pelo contrário alegra-te isso e como és pequeno pois corre para ela abraça-a com carinho sobe para o seu colo dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu Pai e Senhor anjo da minha guarda intercede por mim e aí o sol não te atrapalhe não te atrapalhe não te atrapalhe